Olá, bem-vindo à disciplina Sistemas Operacionais II, do quarto período do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Modalidade à Distância. Meu nome é Juliana Cristina de Andrade, professora responsável por essa disciplina. Sou formada em Tecnologia de Redes de Computadores pelo IFES, pós-graduada em Gestão Estratégica de Tecnologia da Informação pela Estácio de Sá e atualmente em curso mestrado em Informática na UFES. Desde 2009, trabalho na área de Tecnologia da Informação e minhas principais áreas de atuação profissional são infraestrutura, serviços e segurança de redes, tanto em soluções proprietárias como software livre. Atualmente, exerço atividades técnicas nessas áreas no IFES Campus Vitória, onde sou servidora efetiva. Também tenho experiência na área de Educação Profissional, atuando como professora nos cursos técnicos de Tecnologia da Informação do SENAI Unidade de Vitória desde 2011. Nessa disciplina, você conhecerá sistemas GNU Linux e ao final da disciplina conseguirá responder a perguntas tais como, o que é o movimento de software livre e por que tem tantos adeptos? O sistema operacional GNU Linux é somente para usuários avançados? O que torna o sistema GNU Linux tão interessante para desenvolvedores e técnicos? A partir desses conhecimentos, você será avaliado em um processo cumulativo de atividades que serão desenvolvidas em provas, relatórios, fórum de discussão e questionários. A prova tem um peso maior e tem um caráter de revisão de conteúdo, além de servirem ao objetivo de darem praticidade à disciplina. Para você ter êxito, é ideal enxergar a disciplina como um projeto, que precisa de muito planejamento e organização, e os prazos como os marcos de verificação. Sendo assim, cumprir os prazos significa estar em dia com os compromissos e não deixar acumular trabalho. Estude e dedique-se, pois a aprovação será consequência do seu esforço e os conhecimentos aprendidos ficaram com você para sempre. Conte comigo, com os seus tutores e com toda a equipe do CFO. Um abraço!